P1, chamado Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vórtex Semente das Estrelas. Projetor especial para Cavaleiros da Ordem em Reverberação, 7% não regressivo. Desconstruções de transmissores MIDI continuam, à medida que frotas maiores assumem posições. Novas fases em ambientes lunares são iniciadas. Instalações superiores são autorizadas. Frequências superiores aceleram sincronicidades positivas. Animação para reconstrução. Lírios brancos são entregues para suavizações. Movimentações de rosas ampliam o campo áurico rosa. Construtores iniciam projetos para novas artes. Cristalino em pulso único de chamada, 54% não regressivo. Reverberação Andinos em andamento, 67% não regressivo. Sonar em pulso único de chamada, 49% não regressivo. Larredura de grade principal sendo iniciada. Implantação de novos protocolos em andamento. Atualização de camadas, 64% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Play a de zoom sincronizando estrelas para a frequência. Atualização de camadas, 64% não regressivo.